Salve, salve amigos desta nave louca! Esse foi o Pedro Bial. Bom, crianças, cometi um equívoco hoje de manhã. Saí um pouquinho atrasado, dormi um pouquinho demais, aquela coisa de sempre, pigrecinha na cama, né? Papum, opa, já deu a hora, corri, tomei banho, tomei café da manhã, carguei, pum, fui. E esqueci a câmera aqui. Bom, passamos nas escolas, vendemos ingressos, estamos... Teve uma coisa bem legal que aconteceu, um professor, logo agora no final, agora são... Amigos dessa nave louca! Meio dia e vinte e oito. Então, eu ando umas onze, quinze, tava divulgando na última sala e o professor, ele falou assim, pô, você não pode bater um papo com os alunos e tal? Que ele era professor de redação, enfim... E batemos um papo lá, falamos... Da minha carreira, falamos... Sobre textos, né? Enfim, foi bem legal. E depois do almoço é foda, né? Tem o refluxo. Eu fico filmando esse quarto lindo aqui, os Tentation Plus. Esse quarto, pra ser perfeito, faltou um detalhe, ó. Aqui a gente tem a lâmpada, tá vendo? E aqui a gente tem o banheiro, que é style, ó. Tá vendo, ó? O piso aqui, ó. Saiu daqui, ó. Pum! É o piso, tá vendo? E o teto não tem, tá vendo? Faltou essa lâmpada aqui, gente, ó. Tem que colocar essa lâmpada aqui, ó. Ó, colocou essa lâmpada, ó. Não tem lâmpada. Se colocar essa lâmpada, aí esse quarto fica nota mil, né? Porque tá 99,9. Acho que eu não tenho mais nada pra falar. Bom, vou esticar as pernas. Vou ficar pelado agora. E dá uma descansada. Tchau, beijo. Cafézinho, pra acordar. Agora vamos correr nas escolas. Ó, vou mostrar uma coisa pra vocês. O nome da rua que eu vou é Prefeito. Prefeito. Ó quantos, ó. Prefeito não sei o quê. Prefeito não sei o quê. É que não tá focando. Essa merda é assim, mano. Rodovia Prefeito não sei o quê. Papapá, 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 papapá. Só Prefeito nessa bodega. Sabe? Mano, nome de rua, vereador, deputado. Cara, só tem isso. E outra, eles esperam pra fazer homenagem o cara morrer. Porque se você dá o nome de Prefeito tal e o Prefeito estiver vivo, brother. Ah, então é compra de voto, não sei o quê. Não pode. Então você espera o Prefeito político morrer. Pode ser Prefeito, vereador, deputado. Um monte de nome de rua, de avenida, de rodovia, de ponte. Agora me fala, a galera que fez a diferença mesmo. Cadê o nome dos artistas aí, entendeu? Cadê a rua, a rua House Sessions? Cadê a rodovia Renato Gusso? Cadê a praça Cássia Heller? Porra, não. É o Prefeito deputado que roubou pra caralho. Enfiou o nabo no toba do povo. Saca? E aí pega e morreu, virou santo. Virou santo. Vamos dar um nome. Vai tomar no toba, sua cambada de viado. Vai. Já que você é político, a gente é podre, velho. Tô pra ver coisa que é mais podre que político, mano. Ah, tomar no cu. Vamos passear no bosque, enquanto seu lobo não vem. Vamos passear no bosque, enquanto seu lobo não vem. Estamos chegando na faculdade. Olha só que lugar lindo, lugar arborizado, lugar fantástico. Isso aí. Vamos iniciar nossas divulgações de hoje à tarde. Ok, baby. Ok, baby. Ok, coquem. Em algum lugar, pra relaxar, eu vou pedir pros anjos orarem por mim. Pra quem tem fé, a vida nunca tem fim. Não tem fim. Vamos ao D.A. Encontrar a Loma. A Loma sem o P. A Loma é o nome dela. Vou apresentar ela pra vocês e filar um café dela. Vai lá, Loma. Se apresente. E eu me apresentar? É. A moça do pirulito. E a Loma. Bem, sou a Loma, secretária do Diretório Acadêmico das Faculdades Gamo. E tamo aqui recebendo o Rogério. Olha, que séria. Quem vem pensa que ela é séria, assim, com portadérrimo. Isso aí faz uma bagunça que todos os alunos juntos, né? Mas vamos passar nas salas agora. Aqui da... Como que chama aqui? Faculdades Gamo. Faculdades Gamo. Tá? Já traremos mais novidades do nosso documentário de Paraguacite. É nóis. Peraí. Tá todo mundo arrumado? As meninas já arrumam. Vai. Então, no panela de um homem só, é risada garantida ou... Seu risco! Aê, irmã, oi! Ó, a professora, ela pediu pra eu escrever na lousa. Ó, a Inhaca que ficou isso aqui, ó. Tô bom. Né? Tá vendo? Por quê? Porque a sala não está. Tá vendo? Só tem meia dúzia aí de gato pingado. Quem que vai fazer o papel de viado aí? Um aponta pro outro, né? É, te falar. Bom, tchau, gente. Faz tchau, assim, todo mundo. Tchau. Tchau. Faz tchau, professora. Tchau. Ó, a gente tava lá na faculdade. Você viu que vista legal lá. Ó, aqui, ó. Eê, laia. Isso sim aqui é qualidade de vida. Né? Aí o pessoal fala, ah, São Paulo, a terra da oportunidade. Pô, ó. Isso aqui, cara. Tá lembrando uma poesia vendo isso aqui, mais ou menos assim? Calango tango do calango da lacraia. A mulher do Chico Bento foi peidar, cagou na saia. Calango tango do calango da lacraia. A mulher do Chico Bento foi peidar, cagou na saia. Psiu, psiu. Vem. Não querem papo. As pombas aqui. Viu? Então, terminamos o nosso trabalho à tarde hoje. Vai pra dar uma descansada. São quatro horas da tarde. Oi. Psiu, psiu. Oi. Psiu. Vamos economizar água e dinheiro. Vou aproveitar Pegar um café também Aproveitar que é de graça Peraí Então Fim do nosso trabalho Agora é comer um lanchinho Descansar Tchau Olha que ser bonito hoje Viu?